Música Havia dois carinhos O diabo E o de Cristo O terceiro inventário Não me perdi Então porém é um outro mundo Tão perfeito Tão perfeito Que me bate com esse papo Que eu sei para não me vir Mãe Quero ser pequenino Que os meus primeiros passos Sejam iguais aos meu menino Saímos dos teus braços Senão Não tens culpa Eu já sou isso Perdão Diz-me, diz-me, diz-me Minha mãe Na tristeza desta hora Quanto és do teu Que os meus primeiros passos A partir daí A partir daí A luna fonte Diz-me, diz-me Diz-me tu que me geraste, meu vaso, minha rei, quantas lágrimas choraste, quantas lágrimas choraste. Tantas lágrimas choraste, mais loucas que fico, todas és tu, no passado, e no presente também, toda vez o passado. E no presente também, descansas neste meu fardo. E no presente também, descansas neste meu fardo. Obrigado. 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 Obrigado.